Música Olá pessoal, a gente está aqui direto da Pestejar Gramado Muitas novidades para a sua festa A Pestejar Gramado começou no sábado, dia 14 E se encerrou no domingo, dia 15 E a gente está aqui cobrindo tudo direto Para mandar para vocês saindo cá entre nós Então muitas novidades, a gente vai dar uma circulada agora E vocês acompanham com a gente Música 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 Eu quero que a gente me falasse um pouquinho dessa técnica aqui Dessa técnica do fio, fio pelo pelo É um trabalho feito em biscoito e a fosa é colada pelo com pelo de acordo com a fotografia já conhecida Então é um trabalho totalmente personalizado, sem personalização, uma obra de arte para quem quer presentear uma pessoa especial Ou guardar o seu vestido de estimação de fio E vocês fazem os bolos que são cenográficos É para colocar em biscoito É para colocar em biscoito, colocar em uma mesa de doces, colocar esses bolos para preencher um pouquinho mais na mesa E é um trabalho bonito É um trabalho de decoração O bolo de biscoito tem uma probabilidade maior Então ele fica adequado a qualquer temperatura Também não é um problema para transporte Porque ele é um bolo que já está seco Ele dificilmente vai te machucar E é um acabamento muito bonito Então passa toda a decoração na mesa para diferenciar E a empresa é de Gramado É de Gramado E eles vão passar esse desconto aqui também Música Bom, gente, eu, como embaixadora da Festejar Gramado, uma das embaixadoras, tenho uma difícil recompensa de também provar de tudo que tem na festa. Eu fico aqui com a Juliana e eu já escrevi o risco dela e posso dizer para vocês que é muito gostoso. Vamos lá. E é bom a gente saber o seguinte, já que é uma festa de eventos, né? Tem um dia que tem sol, tem um dia que tem chuva e aqui tem tudo para todos os climas, né? Ontem fez aquele dia de sol e hoje eu comentei muito tempo, assim também não tem a cara de que eles queriam, que é a queda geralmente europeia, né? Claro. Tati, eu queria me mentir assim, ó, como é que está sendo com vocês, assim, com atividade aqui na festa? Como é que está sendo já? Qual é o feedback que você pode contar com a gente? Olha, eu já garanto que isso de 2017 vem com toda a força, né? Já tem data, gente? Já tem data? Olha, a Robson vai crescer boa, vai dar mais um expositório, então. Já fala pra gente, é data da próxima? Sim, 20, 21 de maio de 2017, aqui na Casa Brasileira. Não tem lugar melhor do mundo para fazer uma feira como essa, né? A gente não tem nenhum lugar, acho que talvez no mundo a gente tem um espaço como esse, que proporcionasse uma experiência com a festa de janeiro. E a feira está incrível, a gente está muito feliz, mas ela é um espaço que eu falo muito, muito feliz, né? O tempo também ajudou muito, mas independente disso, o empenho dos temas, as coisas que eu sou, as coisas que eu estou, eu não queria as palavras especiais, eu trazer o mundo de novidades, assim, olha o que é, a mulher é a pessoa mais querida, isso. Olha, a combi, né? Cada um trouxe o que tem de melhor, eu acho que isso realmente foi o grande diferencial deles. Eu estava, conversei aqui também com a Tati Noel, uma das idealizadoras da Festejar Gramado, junto com a Verônica Sela. E daqui a pouquinho a gente vai procurar a Verônica também e vai conversar com ela sobre a Festejar Gramado. Vamos dar mais uma esticuladinha por aí? Vamos lá! Vamos lá! Bom pessoal, Gramado, chuvinha, lareira. Eu tô aqui com Verônica Sela, idealizadora da Festejar Gramado, junto com Tati Noel. Verônica, como é que tá sendo assim pra ti essa primeira Festejar? A Karina, felizmente, não se perdeu, tá? Ontem tivemos uma feira com ótimos negócios, ótimos contatos, pessoas que vieram com muita qualidade e realmente as perguntas expectativas pra primeira. E pra isso a gente alançou a segunda edição que vai ser dia 2021 de 2017, de maio de 2017. Olha só, gente, eu tô vendo muita gente renovando já, dizendo a próxima e eu estou de novo, né? Sim, beleza, então já estamos reservando os seus espaços, né? Pra garantir a participação no próximo ano. A gente tá com um público bem especial aqui na Festejar e realmente focando muito em carinho e negócio. A gente quer trazer pra cá pessoas que têm interesse em fazer negócio e fomentar as suas empresas. Eu já fiquei sabendo ontem também, acompanhando aqui a Festejar Gramado, que vai abrir mais uma pousada aqui pertinho, né? A gente já tem aquela formada ali. Bangalos da Serra, né? E vai abrir mais uma pousada aqui nas mediações da Casa Vilfrido, da Tapera Italiana. Quer dizer que essa feira também vai chamar muita gente pra cá e seu entorno também, né, de negócios. Com certeza, sem contar que a Casa Vilfrido aqui, só ela já é uma atração da feira, né? Que é linda, num ambiente incrível, uma estrutura fantástica, dá toda a estrutura pra você já ser o sucesso que está sendo, né? E olha gente, a Casa Vilfrido é realmente incrível, muita madeira, muita transparência, muito brilho e muita pedra. Então a casa é linda, 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 vocês têm que conhecer. Ótimo, fico bem feliz então, talvez você já tá bombando aqui na Serra. Com certeza, e tá bombando também graças aos nossos embaixadores, né? Que elas estão divulgando a feira e também já contamos com vocês pro próximo ano, né? Pra continuar sendo nossos embaixadores, né? Vamos lá, convite feito, convite aceito. Então tá certo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.